Mulher, eu virei mãe recentemente, tô tocando de profissão, estou terminando de imobiliar a casa nova e não tenho grana pra investir caro e pra me vestir melhor. Conta uns segredinhos pra gastar pouco e dar close de elegante e rica bem sucedida por aí. Tenho certeza que vai me ajudar na minha profissão. Conta aí, vai, eu amo moda. Mesmo que não amasse, eu te contaria se vestir bem é isso, transparecer, transcender quem a gente almeja ser, independente se é no âmbito profissional, pessoal, social. Então, eu vou te contar os 18 segredos baratos, matadores, pra elevar o nível dos teus looks e da maneira que tu te veste. Vai marcando aí desses 18, quais deles tu tem tudo pra colocar em prática e assim vai ficar mais fácil de visualizar os que tu não tem pra ir atrás. Acenturar peças mais soltas. Peças soltas, fluidas, mais larguinhas, é muito importante que a gente acenture elas. Como, por exemplo, essa minha blusa aqui, que tem bastante informação na manga, de babado. Ela fica mais fluida aqui, não é uma roupa justa. Então, é importante que a gente faça essa marcação na cintura. Porque isso vai tirar o ar de desleixo do look. Como que a gente vai fazer isso? É muito simples. É só usar uma calça de cintura alta e colocar a blusa pra dentro dessa calça de cintura alta. Outra opção é colocar um cinto. Isso, inclusive, já vai dar um up no teu look e não vai te custar nada. Ou, no máximo, o preço de um cinto. Usar menos colorido. Quando a gente quer colocar essa proposta de look, o ideal é não abusar muito dos tons mais vivos, mais coloridos. Usar tons mais sóbrios. De preferência, é escuro. Como preto, chumbo, marinho, verde militar. Ou, então, na paleta de cores claras, os tons de bege ou branco. Como off-white, um tom terroso. Inclusive, por isso que é legal a gente saber a nossa paleta de cores. Eu, por exemplo, não fico bem com tons muito terrosos. Ou, então, com um begezinho. E eu sei disso porque eu sei a minha paleta de cores. Eu já fiz um vídeo bem completo pra vocês, pra mostrar de uma vez por todas, ensinar a vocês como vocês vão descobrir em casa mesmo as melhores cores pra vocês usarem. E isso faz toda a diferença quando a gente vai montar o nosso look. Vocês já viram esse vídeo? Finalizar o look com um blazer. Esse blazer, ele não pode ser muito curto, nem muito justo e esturricado. Tem que ser um blazer que sirva exatamente em ti. Que sobra um pouquinho de tecido. Não seja aquele tecido totalmente grudado na pele. E ele tem que ser um pouco mais alongado. Ali na altura do quadril. De preferência, passando um pouco a altura do quadril. Porque aí sim, vai fazer esse efeito de look mais elegante, mais estiloso, mais caro. E é tiro e queda. Ter um blazer desses pra finalizar os teus looks, é muito difícil tu não ficar com esse look mais imponente quando coloca. Diminuir o uso de calça jeans. A gente pode optar por duas peças principais pra substituir o jeans. Que o primeiro não é tão usado quanto o segundo, mas é super chique. Vai dar esse ar de look mais caro, com certeza. Que é a calça de couro. Não é legging, tá? É calça, calça mesmo. Couro, couro ecológico, couro fake. E a segunda opção é calça de alfaiataria. E não, não é só pra mulheres mais velhas. A calça de alfaiataria, ela pode ser usada até com tênis, pra diversas ocasiões. Então, com certeza, é uma das peças, assim, principais no teu guarda-roupa. Ainda mais se tu quer amadurecer o teu estilo. Amadurecer não no sentido de mais velha, mas no sentido de elevar o nível mesmo dos teus looks. E volto a repetir, pode ser usado até com peças despojadas, com calçados, acessórios despojados. Inclusive, quem tá participando do prender-se do mês, me manda por direct o tamanho que veste calça, tá? Porque depois, quando eu ver quem foi a ganhadora, eu entro sempre nas nossas conversas, entro no perfil de vocês, e nas nossas conversas eu vejo o que vocês interagiram, que gostaram das coisas que eu mostrei ali, e também vejo essas coisas quando eu peço. Por exemplo, número de calçado, tamanho de calça que veste, qual é o tipo de cabelo, essas coisas, tá? Procurar setores mais premiums das lojas que tu já tá acostumada a comprar as tuas roupas. Em vez de ir nos setores mais básicos, como a parte dos jeans, de camisetas, de estampas divertidas, vai nos setores mais chiques. Todas as lojas, até as fast fashion, tem essa parte. Renner, C&A, dentre outras. E começa a olhar mais pra aquela parte que tem tecidos melhores, modelagens mais adequadas pra esse tipo de look. E assim tu vai poder comprar nos lugares que tu tá acostumado a comprar, só que com um pouco mais de refinamento, sabe? Outra dica pra seguir é a regra do não mais que três cores. Ou seja, quando tu for escolher um look, não passar mais de três cores. Isso inclui os acessórios, parte de cima, parte de baixo, terceira peça, tudo. E duas dessas cores, de preferência, serem cores neutras, como o branco, preto, beige, off-white, cinza, marrom. E uma dessas cores ser a cor mais diferenciada, como o rosa, o azul, o amarelo ou o vermelho. Porque assim vai ter um look mais fácil de assimilar, um look mais polido, sem ter perigo de pecar no excesso de informação. Optar por peças um pouco mais largas na hora de comprar. Para de uma vez por todas de usar aquelas roupas esturricadas. Pensa assim, se foi difícil de vestir, já nem usa. Trocar as golas mais abertas por decotes um pouco mais acentuados, um pouco mais alto. Quem se incomoda com gola muito alta, não tem problema. Pode ser um pouquinho mais alta que já vai fazer um efeito mais coeso, mais polido no teu look. Vai fazer toda a diferença. Essa simples troca é capaz de a gente transformar os nossos looks. E o ideal é a gente ter várias cores, cores neutras ou até cores mais chamativas desse tipo de roupa. Porque dá para servir como base para vários tipos de looks, para terceiras peças diversas. Então dá para fazer uma infinidade de coisas e sempre estar com aquele look com cara de rica. Independente da parte de baixo que tu usar, dos acessórios, tudo vai complementando ele. Usar tecidos mais estruturados. Isso faz muita diferença. Trocar aquele tecido molinho, que se gruda muito no corpo, por tecidos mais estruturados. Ou que tenham grandes detalhes mais estruturados. Como por exemplo, material de sarja, de couro. Esses mais, digamos assim, pesados, sabe? Usar perfumes mais luxuosos, com toque amadeirado. Aí vocês vão se perguntar, mas o que tem a ver o perfume com o look que a gente está usando? É muito legal a gente estar com um perfume mais luxuoso para complementar o nosso look. Ele já vai dar uma informação a mais para o nosso look. E por que o toque amadeirado vai fazer isso? Ele é conhecido mundialmente como um perfume mais potente, que passa esse ar de luxo. Tem gente que não gosta de toque amadeirado, que prefere floral ou algum toque mais fresco. Só que esses assim, eles são mais populares, são mais românticos, mais delicados. Então talvez eles não vão transpassar tanto esse ar de look luxuoso, sabe? E também a gente pode encontrar algumas fragrâncias que misturam amadeirado com toques florais, com toques de frescor, com toques orientais. Então a gente pode fazer essa mistura bem legal. Então uma dica para vocês é, vão em lojas de perfumarias caras, luxuosas. Começa a ver o tipo de perfume que tu mais gostou. Pergunta o nome, pega aí umas três amostras e pesquisa em casa quais são as notas que tem. E depois vai em perfumarias mais baratas e tenta achar fragrâncias que tenham as mesmas notas e que lembrem bastante aquele perfume que vocês gostaram, que vocês lembraram de cara, que tem aquele ar mais requintado, sabe? Porque aí tu pode chegar num perfume perfeito pra ti, que caiba no teu orçamento e que tu goste muito. Um batom com fundo azulado. Não é um batom azul, não tem nada a ver. Ele pode ser um vermelho com fundo azulado. O que é esse fundo azulado? É quando não é aquele vermelho sangue, sabe? E de preferência tem que ser mate, porque o batom mate e nesse tom vai deixar os looks muito facilmente mais estilosos, mais fortes, mais potentes. Aquele vermelho clássico, bem vivo, por exemplo, ele é maravilhoso, mas ele não vai combinar com tantas ocasiões e também nem com todos os tons de pele. Então por isso que esse com o fundo mais azulado, que ele é mais neutro, como esse aqui que eu tô usando, por exemplo, ele vai destacar, vai dar uma valorizada no teu look, mas não vai ser aquela coisa gritante que chega primeiro do que o nosso look, como é o caso do vermelho bem aberto, sabe? Estampas certas. A gente já viu que os looks mais sóbrios são melhores pra gente compor essa identidade que a gente quer, esse look com um ar de mais caro, mas tem algumas estampas certas que a gente pode e deve usar também se a gente quer parecer que tem looks mais caros, mais chiques, que são elas as estampas poá, como essa daqui, bolinhas médias, não muito grandes, nem muito miúdas, de xadrez, xadrez de preferência de linhas finas, não aquele xadrez super largo de flanela, e também as listras na vertical. E outra coisa que a gente tem que ter um cuidado, mas que entra aí também como estampa, são as estampas de animal print. Podem sim ser usadas, só que a gente tem que tomar um cuidado pra elas serem mais pro lado natural possível, que pareça mais com a estampa mesmo do animal. Então, por exemplo, se for de oncinha, uma oncinha mais real, ou se for de cobra também, que pareça mais o corpinho aí da cobra nessa estampa. Evitar estampas coloridas, de animal print, ou então que o desenho fuja um pouco daquele desenho padrão que o animal tem mesmo, sabe? E no geral, o legal é misturar estampas com cores sóbrias. Por exemplo, se a gente vai usar um blazer listrado, combinar com uma calça preta, se a gente vai usar uma blusa poá, combinar com uma calça beige, uma calça branca, pra não ficar muita informação. Outra coisa é usar roupas muito bem passadas, ou então tecidos que definitivamente não amassem. Aquelas roupas mastigadas por leão, definitivamente não fazem essa aparência de look mais caro. Se essa for a tua intenção, então usa os looks muito bem passados, ou então não usa roupas que amassem. Usar itens assinados. Além daquela dica que eu já dei pra vocês, de procurar setores premiums, daquelas lojas que já tá acostumada aí, outra dica é procurar por marcas e lojas que façam collabs com estilistas. E tem várias hoje em dia que fazem, ou que já fizeram, e é muito legal tu procurar peças que, claro, se enquadrem no teu estilo, mas que foram feitas com essa colaboração. Por exemplo, a Riachuelo fez uma coleção assinada com o Carla Gerfell, que é o estilista da Chanel. O Carla Gerfell fez também com a Melissa, com vários sapatos, bolsa da Melissa. Alexandre Arcovitch e outros estilistas fizeram com a CEA. Então, assim, tu vai conseguir ter looks assinados, looks com bastante informação de moda, referência de moda, pensados por estilistas renomados, que entendem de grifes, de moda, de tendência, de luxo, só que com preços próximos daqueles que tu tá acostumada a pagar, porque são lojas que tu tá acostumada a comprar. Lojas ou então marcas. Capa de celular com boa aparência. Aí tu também vai se perguntar, mas por que que de acho que eu tenho que usar uma capa de celular? E isso vai influenciar no meu look. Mas o fator principal é que uma capinha que tá toda desleixada, toda manchada, velha, vai desvalorizar o teu look. Ainda mais agora que a gente já viu várias premissas aí legais, bacanas, pra deixar o look alinhado. E pegou na mão aquele celular todo sujo, que aquelas capinhas mancham, né, quando elas já estão velhas demais, e não tem o que sair, não chega nem a ser sujeira. É uma mancha e aquilo vai desvalorizar o teu look. Então o ideal é sempre ter uma capinha com aparência de nova, que ela vai deixar o teu look mais bonito automaticamente, ou então ela vai, no mínimo, passar despercebida. E não destacar e estragar o teu look como uma toda desleixada vai fazer. E as capinhas podem ser encontradas facilmente na internet, no centro da cidade, no Brás, em lugares assim por 15, 20 reais. Quase a mesma qualidade daquela capinha que a gente paga caríssimo no shopping, 200 reais, 150 reais. E que dá o mesmo período de tempo ali, e elas ficam assim, desgastadas. Então pode comprar capinhas mais baratas, mas tem que estar sempre novinha, sempre bonita. Outra dica é abotoar as tuas camisas de botão até em cima, fechando tudo. E não deixar ela com alguns botões abertos. Isso vai fazer muita diferença. É mais ou menos que nem aquela linha de raciocínio da gola um pouco mais acentuada, um pouco mais alta. A gente cobrindo aqui vai dar mais estilo pro teu look, mais potência pro teu look, sabe? Principalmente se a gente seguir uma outra diquinha, que é colocar algum acessório, alguma corrente ali perto do colarinho. Isso dá um toque de estilo muito legal pro look. Inclusive o colarinho a gente pode também usar por baixo de suéteres, por baixo de outras peças, até de regata, que faz uma sobreposição muito interessante e com aparência de cara. Sendo que é muito simples da gente fazer. E a última dica, por fim, é ser confiante. Isso pode parecer besteira, mas faz muita diferença no nosso look. A maneira que a gente vai se portar, a nossa postura, a forma que a gente vai falar. A forma que tu tá aí assistindo esse vídeo, já ajeita agora e começa a prestar mais atenção nas tuas expressões, no fato de tu tá transcendendo mesmo aquela confiança, aquela potência no teu look. Porque uma mulher que tá confiante, que não fica de mimimi, que vai lá e faz acontecer, que vai atrás do que ela quer, ela acaba transcendendo isso nos looks. e isso é muito positivo, tanto pra nossa aparência, quanto pras nossas atitudes, pra ser mais proativo no trabalho. Então seja uma pessoa confiante, te olha no espelho, coloca essas dicas em práticas e vê o quanto vai mudar isso com as pequenas coisas que tu pode fazer. Começa mudando uma coisinha por dia ali, nas que tu se sente confortável e achar que faz sentido pra ti, claro, que tu vai ver a mágica acontecer. E é bom a gente se olhar no espelho, lembrar quem a gente é, o que a gente já fez, que a gente sente orgulho da gente mesmo, quem a gente quer ser, como que a gente quer se tornar. Naqueles dias que a gente tá com autoestima mais baixa, é legal a gente escrever ou a gente se olhar no espelho e lembrar de coisas legais que a gente já fez na vida, que a gente se orgulha disso, pode ser pequena pra outras pessoas, mas que pra gente fez uma grande diferença, por exemplo, eu, Andressa, sou uma mulher hoje em dia financeiramente independente, moro sozinha, adotei um gato, me mudei esse ano pro apartamento dos meus sonhos, que tá imobiliado do jeito que eu queria, mas isso não me impede de eu querer outras coisas e eu pensar e atrair essas outras coisas que eu quero, como, por exemplo, daqui a uns anos, me mudar, talvez, pra um lugar ainda mais legal, mais diferente, com uma experiência diferente como foi mudar pra cá. Não é esse anjo? Adotar outros gatinhos, quem sabe? Ser mãe, ser dona de outras empresas além da minha, que já é o canal. E isso tem que estar muito fixo na nossa cabeça. Sabendo essas coisas, a gente vai saber mais facilmente como chegar onde a gente quer chegar. Então, a gente se vestir de uma forma que a gente quer ser, não é simplesmente querer parecer alguma coisa que não é, sabe? E sim a gente querer atrair e transcender aquilo que a gente almeja mesmo. E claro que isso são dicas minhas que fazem sentido pra mim. Só usem se fizer sentido pra vocês também. Se vocês não concordam com alguma delas, coloca aí nos comentários com todo o respeito do mundo. Não quer dizer que eu tô 100% certa, nem que se tu não concorda que tu esteja errada, ou vice-versa, que eu esteja errada e que tu esteja certa. Mas são dicas que eu tenho certeza que se tu testar, tu vai sentir uma diferença muito grande por aí. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!